O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desculpe, eu pensamos que terminamos. Depois de mostrar o que é o fim do vídeo, eu vou mostrar o... do CS, porque é do Windows normal. Eu acho que o CS está banhido porque eles entregaram o jogo. Metfix sim. O que é isso? A conta dele é uma coisa. Corre Esse é um aqui. O CRANE porretar o disco e ainda não sobre o disco. O que é isso? Vamos lá.